Suassu, né, ele defende ali, ele define ali, ele tem um aspecto aí em falar de língua, né, e é por isso que eu separei esse nome língua no início desses primeiros encontros ali, como objeto central ali dos estudos dos linguísticos, né, então a língua ali, a língua e fala, elas são independentes, né, a língua, ela constitui ali um sistema abstrato, invariante, por isso que ela não vai sofrer ali a mesma variação que a gente vai ter ali na questão da fala, né, então Suassu propõe ali dois enfoques que eu também tratei aí nesse primeiro encontro da gente, que são coisas completamente distintas, né, para o estudo ali da língua, né, que é aquela questão de uma situação que ela é estática, né, e a outra situação ali que ela já vem voltada ali para a questão evolutiva, né, para a questão permanente aí. Sobre o gerativismo, não lembro como é que está estruturado dentro ali dos nossos encontros, né, mas o que que havia ali, né, naquele período, naquele estudo dentro daquele período linguístico, O que havia percebido ali é que a língua, né, como um meio ali de expressar os pensamentos, ao contrário ali dos estruturalistas, né, ele valorizava aquela questão das diferenças entre as linguagens naturais, né, entre os outros sistemas de símbolos, então a língua ali, ela é uma competência inata à pessoa, por isso que as línguas, elas devem possuir características universais, né, Então a competência seria ali um conjunto de estruturas, né, de processos mentais, então cada pessoa ali, ela estaria provida ali de um sistema capaz de agir e de um sistema capaz ali de interpretar, né. É engraçado que a divergência entre eles ali com relação à gramática vai muito também além da questão das regras, né, daquilo que se envolvia naquele momento, Mas até a questão da produção, né, do que que o falante é capaz ali de realizar, esse desempenho ali com a aplicação desse âmbito concreto ali das escolhas linguísticas na fala, né, Então a gente vê ali duas correntes entre os dois pensadores ali, fortíssima, né. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei dentro dessa primeira aula ali que seria importante. Essa questão da teoria da variação também, da questão da mudança, né, a gente vai chamar essa variação, essa mudança de teoria da variação linguística, né, Então isso aí, gente, é um método aí que é um método quantitativo que a gente tem da análise da língua, né, Como qualquer outro método, né, que a gente conhece como método científico dentro de todos os nossos estudos, né, Que é um método de análise, né, que vai compreender aí essa coleta de dados, pra depois a gente fazer uma análise, né, Então a sociolinguística, ela passou a ser reconhecida cientificamente entre os estudiosos exatamente por isso, né, Porque com base ali nas convicções, com base nos resultados, com base em pesquisa ali, Sistematizou aí as relações entre a língua e a sociedade, e aí se vê, né, as variações que são existentes ali Entre a língua que é a língua falada. Não me lembro se eu coloquei alguma coisa sobre isso no processo avaliativo, mas, obviamente, como ela faz parte aí da parte, né, estrutural inicial ali, É importante que vocês entendam. Ah, relembrando também, alguns fatos ali, que eu tratei dentro dessa primeira disciplina, né, É a questão da quantificação das variações linguísticas, né, Tem aí uma necessidade mesmo de aplicar certos princípios que dentro de qualquer corrente de estudos, Dentro de qualquer análise que a gente vai fazer sobre situações, elas norteiam, né, Eu não sei se vocês leram o material, mas foi quando eu disse lá, eu coloquei lá a questão da transição, da restrição, né, Da implementação, da avaliação, né, primeiro o que eu vou ter que lembrar? São cinco, né, é a questão da transição, né, dentro do processo aí de transição da língua, né, Uma variação, ela perpetuará ali como mudança, né, Então, isso vai ocorrer ali o uso alternado de duas falas possíveis, né, Até que naturalmente ali uma das duas sejam incorporada ali pelo público falante, né, E a outra vai cair aí em desuso. Então, o que a gente tem? Isso aí é bem simples, porque a gente lembra muito daquele pronome pessoal, né, Voz, que a gente sabe que não é mais empregado, né, Dentro da fala cotidiana aí das comunidades linguísticas. Além disso, a gente tem aqui o princípio também da restrição, né, Porque frente ali a essa heterogeneidade, né, Da língua aí, da ocorrência de variações sistemáticas, né, Tem aí essa necessidade mesmo de identificar, né, quais, né, Como e por que elas aconteceram ali. Tem também a questão do encaixamento, né, Que não tem ali um efeito sobre a língua, né, Dentro da sua totalidade. Mas é parte dela, então, Essa construção linguística aí, Ela vai se encaixando, né, Dentro dessa estrutura pré-existente aí, E vai condicionando ali aos níveis sociais E fatores geográficos aí dos que falam, né. Também tem o princípio da implementação, Então, toda mudança, Quando a gente fala de implementação, Obviamente, né, Ela vai estar vinculada ali a uma causa, né, Então, é preciso que a gente identifique. E por finalizar aí, Essa aula praticamente finalizava, Dando ali o... Fazendo o histórico principal da sociolinguística, E também retratando a questão do princípio da... Do princípio avaliativo, né, Que aí, que é essa fase inicial aí de mudança, né, Ela não é, claro, não é percebida ali pelos falantes, né, Mas é no uso ali que ela assume em consciência Ali dentro da sociedade. Então, são cinco palavrinhas que vocês têm que lembrar, Faz parte aí desses princípios da sociolinguística. Princípio de transição, Princípio de restrição, Princípio de encaixamento, Princípio de implementação E princípio de avaliação, né, Foi isso aí que a gente tratou Basicamente, estruturamente aí, Dentro desse nosso encontro Número um, né, Deixa eu só abrir aqui o microfone, Regis. Você queria falar? Regis, você está no encontro ainda? Não localizo? Então, a gente vai dar sequência, viu? Vou só pegar mais um pedacinho aí do nosso encontro número dois, Para a gente poder comentar aí sobre o que foi colocado sobre ele. Também, entrando aí no nosso segundo modo, Sobre isso também lá nos nossos encontros previamente agendados, né, Lá, com a presença de vocês, E no nosso fórum também. Bom, pessoal, eu sempre digo para vocês, né, A sala virtual, o nosso AVA, Ele é o nosso ambiente de estudo, né, Ela é a nossa sala de aula ali, No sistema de educação à distância aqui, Do IFTM e de outras universidades também. Então, façam-se presentes, Estejam presentes, Tirem suas dúvidas, Participe dos encontros, Para que a gente consiga consolidar aí o conhecimento, A aprendizagem, enfim, Chegar lá no mês de dezembro, Aptos aí, A disciplina, tá certo? Também solicito de vocês aí uma atenção especial, Né, as orientações que foram dadas para vocês Na abertura da disciplina, Bem concluída. Só para relembrar, né, Ao longo aí dos estudos da primeira, Do primeiro módulo, Você, você, obviamente, notou Que essa disciplina, ela está bem preocupada aí Com a descrição, né, Das diferentes variedades que coexistem aí Dentro de uma comunidade, né, Ou mais comunidades de fala. Nesse sentido, obviamente, Não podemos confundir, né, A língua portuguesa com a gramática normativa Dessa língua, né, Uma vez que buscamos compreender aí As variedades do português brasileiro, Considerando aí o seu contexto social de uso, né, Para essa compreensão, Dependemos do campo científico, Da sociolinguística variacionista, Variacionista, né, Que apresenta aí Modos próprios de pesquisa. Então, nesse nosso encontro, Nesse nosso período agora, Desse segundo módulo, Módulo, eu pretendo introduzir aí De uma forma bem sucinta A metodologia de pesquisa aí Da sociologia variacionista, né, E apresentar as possibilidades Para o estudo aí De fenômenos linguísticos variáveis Aí do português brasileiro, né, Então, para este estudo, Você vai conhecer aqui Os cinco problemas e princípios empíricos Para uma teoria de variação E mudança linguística, né, Que são os fatores condicionantes, O encaixamento da variação, A avaliação da mudança, A transição e a implementação. E é a partir do estudo aí, Nessa perspectiva, Considerando aí os problemas E princípios citados, né, Que sociolinguísticas brasileiros Têm identificado atitudes De estudo aí A determinados traços linguísticos Denominados e descontínuos ali As quais representam aí As variantes linguísticas típicas, né, De falantes provenientes aí De classes sociais economicamente Desfavorecidas, né, Com menor grau de escolaridade E associadas aí Às zonas rurais do país, né, Em contrapartida, Há variantes linguísticas aí Encaixadas em classes sociais Economicamente favorecidas, né, Provenientes aí de zonas urbanas E com maior escolaridade Que não sofrem aí O mesmo estigma, né, Então, diante dessa realidade, O estudo da sociolinguística Tem contribuído significativamente, né, Para o contexto da educação básica, Uma vez que aí que a descrição Das variedades de comunidades De falas existentes no Brasil Desmente aí o mito, né, Do monolinguismo nacional, né, E de homogeneidade, né, Da língua portuguesa, Desqualificando o ensino Pautado aí exclusivamente Na noção do certo e errado, né, Então, nesse sentido, é muito importante Que você, enquanto futuro docente, Conheça, né, e compreenda A perspectiva da qual parte A sociolinguística Para que as suas aulas Possam ser planejadas, né, Levando em conta aí As variedades com as quais Você se deparar, vai deparar aí, né, Deparará ali em sala de aula, né, Então, vamos iniciar esse módulo 2 aí Bom, pessoal, o que que a gente Tem que chamar a atenção aqui também, né, É um retrato, é um retrato Que a gente tem dessa questão Da sociolinguística, né, De analisar, né, de pensar Sobretudo aí, sobre esse estudo aí Dessa língua falada Que vai estar vinculado aí Ao contexto social, né, Sobre a influência aí de fatores Como a questão da etnia, Do sexo, né, da faixa etária Evidentemente do nível social Do grau de formação, né, Estudar a fala das comunidades linguísticas aí Claro, requer, né, Alguns cuidados aí Durante a coleta de dados, né, De forma a garantir, claro, A cientificidade, né, Desse método sociolinguístico Então, quando se vai estudar, pesquisar Aí promover situações de fala espontânea São apontados aí Diversos aspectos que a gente Foi estudando aí No decorrer do nosso segundo encontro Então, a sociolinguística Ela se dedica aí, né, Ao estudo das relações Que existe ali Entre a língua falada E o contexto social Da comunidade linguística, né, Então, o seu campo ali De estudos não fica restrito, né, A determinadas situações Na verdade é extremamente amplo, né, Uma vez ali que toda e qualquer relação ali Entre a fala e contexto Constitui ali, obviamente, Um objeto de interesse, né, Para análise sociolinguística Então, as relações entre a fala O contexto social, né, Elas vão ser analisadas ali Em diversas perspectivas, né, A gente precisa analisar aí As relações entre a fala e a sociedade Ali como um todo, né, Que avalia ali os reflexos Do multilinguismo na economia, né, Bem como a questão da, ali, A questão da política, né, Que é adotada ali pelo próprio governo Precisamos analisar a questão Da influência dos fatores sociais Sobre a fala das comunidades linguísticas, né, Que acaba permitindo ali Uma abordagem mais quantitativa, né, Da determinadas situações ali Que são mais variáveis sistematicamente aí, né, Então, foi tratado sobre isso aí também Bem, né, bem amplamente, né, O que a gente aprofundou? A gente viu que a fala Ela perpassa ali todas as relações humanas, né, Desde a infância, né, A comunicação ali, ela marca Esse desenvolvimento humano Então, quanto mais um bebê se empodera ali Da habilidade da fala, Maior, evidentemente, vai se tornando ali A sua rede de relações, né, Então, ao longo ali de todo o processo Do desenvolvimento humano, As pessoas influenciam ali E são influenciadas, né, Pelo meio ali em que elas vivem, né, Pelo sistema ali da qual elas pertencem ali Como um todo, né, Então, a gente foi buscando ali Esses caminhos no decorrer aí Dessa segunda etapa, Dessa segunda aula, né, E vamos seguindo aí pra frente também É, Jennifer, Denise e Maria Júlia Abram aí o microfone de vocês Pra gente poder ver O que que vocês sentiram aí Nessa segunda aula Boa noite, professor, tá me ouvindo? Tô sim, Jennifer Uai, fazendo as atividades Eu acho que é um pouquinho complicado Mas eu tô precisando estudar mais um pouquinho Então eu sou suspeita pra falar Ai, meu pai Mas deu pra compreender, assim Na realidade, gente, a gente precisa Pegar muita questão do material escrito Assistir a videoaula, claro, né, precisamos Mas também precisamos Dar um enfoque muito grande aí Na questão do material, né, Porque ele vai trazendo informações pra gente São informações que acaba que a gente não consegue Tá falando tudo dentro da sala de aula, né Dentro da aula virtual, dentro da gravação da aula Porque não dá tempo mesmo, não Mas é importante a gente destacar aí Esses pontos que eu tô colocando dentro das aulas Exatamente aí pra gente não ficar perdido, né Porque senão são informações demais, realmente Deixa eu puxar aqui outro aspecto, né Outro caminho também que a gente Que a gente viu aqui dentro dessa Dentro, né, dessa semana aqui Número... Dessa semana número dois Essa semana número dois A gente teve ali uma dedicação muito grande aí Eu tô com a câmera desligada Mas é porque meu notebook tá com problema Viu, pessoal? Trabalhou demais esse ano E aí agora eu tô finalizando mesmo Pra mandar manutenção O que que a gente viu ali dentro dessa segunda Dessa segunda semana ali, né Que puxou bastante ali, talvez, as atividades Como a colega tá falando ali Primeiro porque é sequencial ali, né Da unidade um Então a gente tem ali um Um processo que tá sendo ali Cobrado de vocês em sequência, né Então a gente viu ali A gente percebeu logo no final Dessa primeira videoaula aí Que a preocupação com a descrição, né Dessas diferentes variedades Que vão existindo ali dentro da comunidade, né Ou dentro de mais comunidades ali Ela é uma preocupação provável ali Da disciplina de sociolinguística Então a gente não pode confundir, né Nunca, e isso aí já é uma dica Que eu dou pra vocês Jamais confundam a língua portuguesa Com a gramática normativa, né São coisas diferentes Uma vez a gente vai buscando ali Compreender essa questão dessas Variedades do português brasileiro A gente vai considerar ali Todo o contexto social do uso, né Pra gente poder compreender aí Essa situação Então depende muito ali do campo científico Da sociolinguística varacionista, né Que a gente tá dizendo aqui Porque vai apresentar ali Modos próprios dentro desses aspectos Então a metodologia da pesquisa O estudo de fenômenos linguísticos, né Claro aí das variáveis do português brasileiro São exemplos que a gente pode ter ali Como isso daí, né Vimos aí a questão do pronome voz, né Que traz pra gente aí Trouxe pra gente aí um exemplo muito bom E muito claro aí Sobre o que eu tô dizendo pra vocês Deixa eu ver aqui Ah, a questão que a gente viu também Dentro dessa aula número dois A questão das regularidades linguísticas, né Que são os princípios aí metodológicos Então a gente A minha intenção ali era Dentro dessa videoaula aí Era auxiliar vocês aí Né Dos princípios metodológicos aí Dessa análise de regularidade linguística, né Que é importante a gente ter um olhar muito crítico aí De dados aí Dessas variações linguísticas Quando a gente vai analisar todo o material Que foi entregue ali pra vocês Então a gente precisa analisar aí Os livros didáticos, né Vão trazendo ali um materialismo mesmo aí Dessa variação linguística aí De maneira bem real, né Do que como representações fictícias, né Que, por exemplo Quando a gente vai olhar os quadrinhos de Maurício de Souza, né O objetivo não é estudar Essa heterogeneidade da língua, né Mas é produzir ali um conteúdo literal Então a gente precisa ver isso daí Falamos um pouquinho Eu não sei se foi no final da videoaula número 2 Sobre a questão da perspectiva da macro sociolinguística, né Que é muito denominada a partir de Labov Que é um dos nomes mais citados aí No decorrer dessa disciplina Que é a questão do varacionismo, né E a teoria da variação Claro Que, embora ali E eu deixei claro também nas aulas Acaba englobando ali a sociolinguística Interacional, né Ou a etnografia da fala Mas o Labov, ele é considerado ali O percussor ali no campo, né Devido ali aos métodos, né Que ele foi utilizando ali na sua dissertação De mestrado ali Na sua tese de doutorado Posteriormente Para esses dados aí Dessas variedades Da língua que foi falada No caso ali, estava tratando da língua inglesa, né Mas que trouxe ali Contribuições aí Significativas aí Para o nosso processo, né De aprendizagem ali Como um todo Deixa eu ver aqui mais Dentro dessas Perspectivas aí A gente também viu Um pouquinho das dimensões sociais Da variação linguística, né Ela contribuiu Contribuiu muito ali Para que a gente pensasse Nessa língua Que ela acaba sendo condicionada Dentro de fatores sociais, né A gente vê essa questão Da diversificação social Que além de constituir ali Fatores que são fatores Extremamente condicionantes, né Para a variação linguística Ela vai agregar ali Um conjunto de valores, né Valores socioculturais ali De uma língua Com certeza ali Vocês aprofundaram ali Dentro Até deixei um textozinho De Maurício de Souza Que tratava para vocês lá Do limoeiro, né Não sei se vocês chegaram a ver Mas que trazia ali Essa variação ali Como um processo de construção Bem maior, né Bom, eu acho que Um foco maior Dessa unidade 2 Ela voltou para isso daí, né A questão da macro sociolinguística E da micro sociolinguística, né Assim como essa variação Ah, tá A questão da mudança linguística, né Que ocorre ali em três estágios Que é na origem, né Quando inicia ali O fenômeno variável Na propagação, né Como essa nova variante Ela é introduzida ali Dentro de diferentes contextos sociais De comunidade E obviamente no término, né Quando a mudança linguística ali Ela é completada Então toda mudança linguística aí Implica em uma variação Mas nem toda variação Resulta em uma mudança linguística Por quê? Porque talvez ela não é aceita, né O que mais que a gente viu É o reconhecimento da língua, né Que a língua varia Reconhecer ali que a língua varia Não significa ali dizer Que ela é algo caótico, né Sabemos muito sobre isso mesmo Mesmo na variação Existe ali uma regularidade, né Uma sistematicidade ali A linguística, ela contribuía Contribui ali, né Para a compreensão Dessa variação Que é constitutiva Evidentemente da língua, né E dessa mudança linguística aí Então não ocorre ali De uma hora para a outra, né Mas ela é gradual Como sabemos Acho que os pontos mais importantes É isso daí E a gente fechou aí Essa estrutura Também aí Mais tranquilamente, né Deixa eu só analisar O que que foi Debate ali para vocês Regis pediu a fala Mas não voltou Então a gente segue Acho que ele queria saber Se eu estava aqui Ele chegou um pouquinho atrasado Acho que ele não viu É isso mesmo Então deixa eu buscar aqui A videoaula número 3, né O que que a gente tratou aí Sobre ela Aí a gente viu os caminhos Da sociolinguística educacional Só para a gente ver aqui Um pedacinho também Do debate que foi traçado Para vocês aí Para vocês poderem entender Sobre isso daqui E aí eu comento com vocês também Quais foram os pontos fortes Da sociolinguística E aí isso dificulta o aprendizado Então muitos alunos Não veem tanto valor Na aquisição das normas de prestígio Exatamente por terem A sua cultura desvalorizada E o Erikson propõe então Essa pedagogia culturalmente sensível O que seria essa pedagogia culturalmente sensível? Seria essa necessidade de um professor Olhar para a cultura do seu aluno Conhecer o seu aluno E tratá-lo de forma digna E tentar compreender Por que ele tem determinadas dificuldades Ou seja, o professor tem que ter Essa sensibilidade para as diferenças E isso é muito importante Porque os nossos alunos São pessoas Eles não são objetos Então é muito necessário Que isso seja muito falado Para os professores em formação Bom, e aqui já rende para a gente Algo bastante importante Por quê? Porque vocês são alunos em formação E quando a gente vai falar Dessa sociolinguística educacional A gente precisa tomar um cuidado muito grande Uma criticidade muito grande Para quem acompanhou todo o material Que foi colocado Que assistiu todas as aulas ali A gente percebe o risco e o medo A angústia E a preparação que a gente tem que ter Para poder tratar dessas situações E não perder a linha Não perder aí Digamos, o nosso potencial de ensinar Primeiro, pessoal A questão da língua portuguesa A sociolinguística educacional Que foi tema aí do nosso terceiro encontro Dentro do ensino Deixa eu só aceitar aqui um aluno Dentro do ensino Dentro do ensino aí da língua portuguesa A gente precisa entender Que vai consistir ali em uma forma De combate ao preconceito linguístico Dentro da própria escola Então, esse terceiro encontro Ele trouxe para a gente essas reflexões As aulas de língua portuguesa Nem sempre elas vão contemplar aí O uso da língua Que vai restringindo ali A gramática normativa Então, a gente tem que desmistificar Essa ideia do falar certo Do falar errado ali Dos falar certo e do falar errado Que vai requer ali Conhecer o texto que é um contexto de uso Então, a região A comunidade linguística Problematizar-se ali Os estudos acerca da língua Por meio claro De reflexão ali Sobre esse preconceito linguístico Dentro do âmbito escolar Dentro das aulas de língua portuguesa Pode ser ali Um fato recorrente ali De saber português De que saber português É saber aí Essa gramática normativa Então, essa terceira aula Ela trouxe para a gente Esse aspecto aí Bem Bem chamando a atenção aí Para diversas situações Da sala de aula, né E é claro Eu não lembro Se eu fiz um complemento Nesse encontro Mas a questão ali Dos PCNs, né Dos parâmetros curriculares Nacionais de língua portuguesa Que já aborda Dentro daquele período lá Sobre essa questão ali De se conhecer De valorizar as diferentes Variedades do português, né De forma ali A que se combata Evidentemente ali Esse preconceito linguístico, né Então A língua portuguesa Ela é composta Ali pela diversidade linguística, né E que o estudante Evidentemente Ao entrar ali Dentro daquele espaço escolar Ele já vem com algumas Das variedades linguísticas, né Que são existentes ali A depender ali Da região A depender ali Da sua localidade Então lá na sala de aula O professor Ele pode mostrar Ali para os estudantes, né E ajudar ele A perceber ali Que suas variações Ou seus modos ali De expressão São apropriados Em determinados contextos de uso Então vai existir Claro ali O contexto Que vai exigir ali Uma linguagem Bem mais formalizada, né Quando a gente ensinar Para eles, por exemplo A trabalhar com o seminário, né E também em outro contexto Que vai Não vai pedir Essa exigência, né Que seria ali Naquelas conversas Que eles vão tendo ali No dia a dia Com seus familiares Com seus amigos Enfim, né E essa aula Ela foi um pouquinho menor Até pela carga horária dela Mas ela trouxe aí A importância da sociolinguística Dentro do campo da educação, né Dentro do ensino Da língua portuguesa E ajudou a gente aí A perceber, né Essas realidades linguísticas Diferentes, né Que vai existir ali Dentro desse âmbito social Então Entendemos ali Que no espaço social Estudamos ali Que dentro dessa estrutura ali Vai estar a escola, né Que vai ser o local de convivência De muitos Que vai passar a maior parte do dia E os outros locais também Que cada um tem ali No seu dia a dia Então é muito comum Essas práticas ali Como preconceito linguístico mesmo Pelo fato ali De se desconhecer A sociolinguística educacional Ou até mesmo Porque por possuir ali Um preconceito Com relação aí A essa área de estudo Por considerar ali O senso comum De um estudo E apoio E até pelo apoio Que muitos de nós Temos aí No que é Desse falar errado, né Que essa live Trouxe pra gente aí Como um todo Então a sociolinguística E já Contribuindo aí Pro fechamento A sociolinguística aí, né Gente, ela é uma forma De promover O respeito ali Entre as pessoas Evidente De forma ali Que se compreenda Que a língua muda, né Que ela varia aí A depender do tempo Da região que está Então ninguém irá falar O português padrão A todo momento Então a gente sabe Que nem sempre As variedades de prestígio, né Com alta cotação do mercado São necessariamente aí Assimiladas ali Pelos falantes, né Existe ali o contexto Do uso linguístico A depender ali Da situação do falante Né Em que Esteja ali Numa situação mais formal Ou informal ali De uso, né Dentro dessa Terceiro encontro Deixa eu ver O que a gente falou mais ali Que dá pra gente poder Dar uma organizadinha Na cabeça de vocês Relembrando ali Sobre a prova, né Essa reflexão Do uso da língua materna A gente precisa fazer Que o aluno compreenda, né Que a língua vai mudando Dependendo ali Dos aspectos Isso aí é mais tranquilo A importância Desse papel social Né Que é lidar aí Com esses contextos De uso ali também, né Depender aí De quem a gente está Indo dirigir Enfim, né Quando a gente está Quando estamos usando aí A linguagem, né Para nos comunicar A gente também está Construindo ali A gente está reforçando, né Os papéis sociais aí Próprios de cada domínio Então a gente percebe Que há, claro Uma interação Entre a linguagem E a sociedade, né Não são dissociadas De forma nenhuma Elas fazem parte aí Desse processo de interação Que está relacionada aí Com essa questão De identidade, né Que envolve a comunidade Enfim Bem tranquilo aí Esse encontro número 3 Trouxe para vocês Correntes Bacanas aí Para a gente poder Aprofundar Com relação a esse encontro Pessoal Se vocês tiverem Que falar alguma coisa, né Aí é o momento Mas eu achei Um dos mais Tranquilos aí Porque ele vai tratar aí Basicamente do óbvio, né Que a gente vê aí Dentro do processo educativo Só para a gente relembrar Aqui a fala de Da variação linguística No ensino da língua portuguesa Também A gente ainda tem Mais uns 5 minutinhos aqui Dá para não poder Estar fechando com vocês O que eu trouxe para vocês Aí dentro Do encontro 2 Era para ter Te dar as aulas semanais Mas não teve aluno Então vocês ficaram Só com as Com as aulas gravadas mesmo E os livros didáticos Ainda apresentam Quando não tratar Da variação linguística Então Essa discussão Que está em pauta Essa discussão Que o livro Tenta levantar E Evidentemente Não fica apenas na crítica Mas oferece sugestões De como isso Deve ser tratado De maneira mais adequada Do ponto de vista Teórico Com todo o instrumental Da sócio-linguística Contemporânea Então são essas questões Que nós vamos discutir Estão discutidas no livro E que nós agora Podemos Começar Para os futuros professores Porque realmente Os nossos cursos de letras E de pedagogia Como estão hoje Eles são muito deficientes Uma das Nossas Um dos capítulos do livro Se chama precisamente Cursos de letras Para quê? Ali eu questiono isso A gente tem que formar Pessoas capazes De poder escolher Um bom livro didático De saber reconhecer As qualidades E os defeitos De um livro didático Para poder Entregar esse livro Em sala de aula De maneira mais consciente Só para a gente relembrar O que foi colocado Para vocês ali Porque a gente precisa O que a gente fez Dentro desse quarto encontro O que foi cobrado De vocês Que reflexão Que foi feita Sobre isso Primeiro porque Fecha Ali Dizendo que A gente aqui Não defende Eu como professor Vocês como estudantes Futuros professores Ali dentro da área Que a norma padrão Ela deva deixar De ser ensinada Ali dentro da sala de aula Ela precisa sim É claro que ela tem Que ser ensinada Mas o que a gente defende Dentro do primeiro Segundo, terceiro e quarto Encontro Que é colocado Dentro do curso de vocês É essa importância mesmo Que tem de conhecer A sociolinguística Essa variação educacional De forma A que nós professores E a que os alunos Eles convivam ali Com as diferentes Interações linguísticas E quando a gente fala De interação linguística Nós estamos falando Da questão da região Da idade Do espaço social E evidente ali Há outros milhares Ali com o objetivo De promover ali O respeito Primeiramente Entre os diferentes Vocábulos Que são utilizados Ali como interação A gente sabe Que a língua portuguesa Ela é muito rica Bastante rica Dentro desse aspecto aí É importante reflexão Que a gente deixa Aqui já no finalzinho É que nas aulas De língua portuguesa Os professores Eles precisam sentir-se Inseguros Ali Em abordar a temática Seja por não ter visto ali No processo formativo Seja ali por não saber Como abordar Mesmo Mesmo que já tenha Ali uma informação Então Tem essas seguranças Os professores Se sentem inseguros mesmo Então trabalhar com a língua Em uso ainda É um processo Que requer muito espaço Ali no âmbito escolar Conhecer a sociolinguística Educacional Partindo ali Desde a escola É um grande início Óbvio de promover ali O respeito Entre os estudantes Com quem faz parte ali Desse círculo social Que a gente está ali Dentro e fora da escola Então a história Da língua portuguesa Ela também pode ser Um conhecimento Aliado aí Em compreender aí Esse âmbito linguístico Esse âmbito sociolinguístico Que está dentro aí Da nossa fala Então Acho que sim Acho que é isso mesmo A gente entende aí Que na realidade Algumas escolas não Você trabalha Essa questão aí Da sociolinguística Educacional Né? E muitas das vezes ali É De uma forma Muito negativa Né? Vista ali Como uma forma Muito fraca Ali pelos professores Que não tiveram aí Essa formação Né? Essa base Linguística E essa base aí Sociolinguística Bom, eu creio que sim Eu tentei aí Busquei aí Dentro das quatro aulas Algumas conexões Para facilitar aí O pensamento de vocês Nas construções Das avaliações Que vocês vão fazer No sábado O que que eu recomendo? Assistam principalmente A videoaula número 1 e 2 E façam a leitura Da biblioteca Do material Da qual está ali A 3 e a 4 Né? Porque é de lá Que está sendo tirado ali As maiores cobranças De vocês Vocês querem colocar Alguma coisa Antes da gente finalizar Pessoal Então Sendo assim Desejo a todos Ótima avaliação No sábado Fiquem com Deus E até um próximo encontro E até um próximo encontro